Fala, meus queridos, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um episódio da Evolução 10X, onde eu estou desconstruindo toda a minha história, uma década, tá? São 10 anos empreendendo a barbearia para a gente construir a nossa história junto. Eu quero te ajudar a evoluir 10 vezes mais em 2023. Só com as lições que eu tenho te passadas, com as tarefas que eu tenho te passadas, se você colocar em prática, você vai ter resultado no primeiro semestre deste ano de 2023. E essa aqui, ó, é a lojinha, é o comercial Carabazinho. A gente, quando eu comecei a trabalhar lá no saludo do Rafael, eu fiquei um ano, um ano e três meses e aí fui para o saludo do Nau. Olha lá, que é lá que é fera, olha lá o Henrique, só bom. Então, alô aí, Henrique. É lá que é fera que me deu a oportunidade lá, ó. Depois eu vou aí para você dar uma palavrinha comigo aí. Agora que vocês acabaram de conhecer ali no Henrique Tomelli, até saiu aqui de pé, não sei se ele está com a verdade, mas é um cara muito especial para mim. Eu sempre falo isso com ele, né, que eu tive grande aprendizado. Que é a primeira barreira que venceu o medo. Aqui eu paguei o aluguel de 400 reais, então eu saí de 250 para 400. Eu tinha medo de pagar 400 reais o aluguel. Hoje a gente paga 3 mil reais de aluguel. Eu já estou querendo, é o próximo nível. Quanto maior é o aluguel, maior é a empresa. Então, o Henrique Tomelli foi um dos principais caras aí que me fizeram romper esse desafio do medo de investir mais para ter mais. E aqui eu tive que formar minha primeira equipe. O primeiro colaborador que trabalhou comigo foi o Felipe Guti, um cara muito importante no nosso crescimento. tanto pessoal quanto profissional, ele fez parte de toda a nossa trajetória. É um cara assim que eu sempre respeitei, ele é novo, tá bem? É um cara assim que eu sempre faço questão de lembrar, porque foi responsável pelo grande crescimento da Bruna 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 Bruna. Então aqui, ó, pessoas começaram a entrar a trabalhar na nossa empresa, um deles foi o Felipe Guti. Mas o que eu quero deixar de ensinamento, vocês vão ver que esse vídeo está até mais curto. Por quê? Porque o negócio já tinha dado certo. eu já vim com bastante salão do Brunão, por isso eu formei equipe com o Felipe Gult aqui a gente já trabalhava bastante, tinha bastante movimento ó, coloquei um painel de madeira, comprei uma segunda cadeira, montei uma mesinha onde tinha um frigobar, um lavatório mais bonitinho, tinha um toalheiro a gente colocava algumas bolas ali de decoração então o negócio já tinha dado certo quando eu preparei financeiramente pra investir foi quando eu fiz outros cursos eu falei assim, cara, eu preciso agora investir na estrutura eu preciso melhorar o visual eu falei com o Henrique, Henrique, já tem mais ou menos um ano, um ano e pouco, eu preciso reformar essa loja o que você tem um jogo? desde que a Colônia existe a loja tem essa característica e essa loja é tombada ela é um patrimônio histórico da Colônia, especial Casa Brasília existe desde quando a Colônia fundou eu já contei um pedaço da história da Colônia a Colônia de Santo Tabel, gente é um lugar onde ficava concentrado todos rancenianos aqui só podia entrar médicos e as pessoas que estavam sendo tratadas de rancenise tinha corrente, tinha guarda foi um grande sofrimento aqui mas tem uma história linda de superação também e aos poucos é que foi tendo a oportunidade da gente entrar na Colônia e viver aqui mesmo então hoje a Colônia tem aqui e fez a gente aqui mostra aqui no campo esse lugar azul aqui é o pavilhão das mulheres até hoje tem as mulheres internadas aí que tratam de rancenilha são cuidados muito bem pela rancenilha muito bem aqui para a nossa sociedade e essa loja aqui eu falei Henrique, eu preciso reformar ele falou, cara, eu não posso deixar você reformar porque é uma loja tombada é uma loja histórica as características delas são originais desde quando a Colônia foi fundada ali quando a gente abriu essa loja nunca voltou a fachada então mais uma vez o comodismo a conformação com a situação atual bateu na minha porta eu falando, pô, estou na venda principal tenho facilidade de parar carro já tenho cliente já tenho uma equipe estou ganhando mais eu quero reformar a loja mas eu não posso porque é um patrimônio histórico eu poderia muito bem falar assim ah, então tá bom vou ficar do jeito que eu estou deixo aqui para vocês o principal ensinamento não se conforme com a situação atual mesmo que ela seja muito boa por que eu estou falando isso para vocês? porque se você está preparado para investir se você já viu tem uma coisa que é a intuição você já viu o resultado Deus não permite você ver nada que você não possa alcançar eu já tinha visto que a gente ia alcançar grandes voos que a gente conseguisse tornar uma referência aqui na cidade no bairro eu falei, Henrique então eu falei o seguinte, cara eu vou finalizar o contrato de aluguel com você aqui mas eu preciso caçar outra loja eu não posso me conformar com essa situação atual eu quero aumentar o meu preço eu preciso colocar mais gente para trabalhar comigo eu preciso colocar uma cara de barbearia porque era só aquela porta daquele gente que eu ia então eu nunca ia poder colocar um touro uma fachadinha fazendo piso fazer uma entrada ali para, enfim eu queria mudar eu queria colocar uma característica de barbearia uma barbearia conceito e eu não pude por respeitar as questões aí do patrimônio histórico mas eu falei assim eu não me conformo com a situação atual e eu preciso ir para a próxima loja saí com certeza pela porta da frente sou muito bem tratado pela família deles até hoje mas aí é onde entra a principal lição e o principal ensinamento deste momento da minha história eu poderia muito bem ficar sentadinho me conformando com a situação atual eu falei assim eu não aceito eu quero muito mais do que isso e aí eu te levo para a próxima loja que é onde começou o primeiro conceito Bruno Brito Arme Shop sabe como chamar uma loja aqui? Bruno Henrique Barbearia Forme então saiu do salão do Brunão já começamos a mudar o nome depois que a gente foi começar a entender um pouco mais de conceito de cultura e aí sim a gente alugou uma próxima loja que eu vou te levar lá no próximo episódio para você conhecer onde foi a primeira Bruno Brito Arme Shop então não esquece a primeira lição é aqui mesmo que a fase esteja muito boa não se conforme com a situação atual você pode ir muito mais além do que você está vivendo hoje valeu? a gente se vê no próximo episódio é nóis e aí a gente se vê